E aí, bora pra mais uma atualizações de leitura? E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem. Quarta-feira, um dos nossos dias favoritos da semana, é ou não é? É o dia que a gente para pra falar um pouquinho de livro sem pressa, porque eu aposto que você já faz isso, né? Já fala de livros, já consome livros pela internet nos outros dias, mas talvez seja lá no Reels, no TikTok, e a gente sabe que lá o negócio é um pouco mais acelerado. Na quarta-feira, a gente sempre tem esse encontro marcado aqui, às 19h, pra falar de livro sem muita pressa, só pra apreciar essas histórias, essa coisa que a gente tanto gosta, que é a literatura. Então, já deixe seu like aqui embaixo, já veja se você tá inscrito no canal, e faça sua inscrição, se não tiver, pra apoiar o nosso trabalho e levar a palavra dos livros, né, mais longe. Então vamos lá, vamos falar desses livros que eu andei lendo nas últimas semanas, nos últimos meses aqui, porque é muita coisa, meus amigos, por aqui as leituras estão fluindo, e resolvi falar também não só de leitura, como também de filme, de série, de um monte de outras coisas que são bem legais, que envolvem o mundo das histórias que a gente tanto gosta. Pra começar essa lista, eu já falei desse livro aqui, então eu só tô trazendo ele aqui rapidamente, só pra dar uma atualização mesmo, pra dizer o que eu tô achando, nós estamos falando do telefone preto do Joe Hill, e assim, eu já tô no último conto, né, meus amigos, eu já li todos os outros, e são vários, assim, ó, só pra vocês terem uma noção, são 15 contos, e eu já li 14, só falta o último, e eu não sei porque eu tô enrolando nesse último aqui, meus amigos, acho que é porque ele é mais longo, né, são um pouco mais de 40 páginas, então eu acabei segurando ele, assim que tiver um tempinho eu já vou finalizar, mas assim, né, cara, é uma antologia fantástica, Joe Hill sempre arrebenta, quero fazer um vídeo aqui em algum momento falando sobre um pouquinho de todos os livros dele que eu já li, fazer um apanhado geral do autor, as coisas que eu penso sobre ele, enfim, faremos esse vídeo em breve, mas em resumo, o telefone preto é uma senhora antologia de contos, o que eu tava mais ansioso pra ler era justamente o telefone preto, porque tem o filme, né, que saiu no cinema um tempão atrás, e eu não assisti porque eu queria ler antes, li e assisti numa cesta do terror com o clubinho, né, pra quem não sabe, lá no nosso clube do livro, toda sexta-feira a gente meio que se reúne pra assistir algum filme de terror, a gente sabe que nem sempre é terror, às vezes é suspense, às vezes é até uma ficção científica, a gente assistiu uns filmes aí de experimento social que foi uma loucura, são sempre filmes muito interessantes, e é mesmo quando o filme não é tão bom, assistir com outras pessoas torna a experiência mais legal, então o telefone preto a gente assistiu lá no clubinho depois que eu fiz a leitura, e que filme, maço, meus amigos, eu adorei o filme, fechadinho, redondinho, com todas as pontas amarradas no final, um monte de reviravolta, um monte não, né, mas tem uma reviravolta conceitual lá pro finalzinho, que a gente achava que a busca de um personagem era pra uma coisa, quando na realidade era pra fazer justiça pra um outro lado, e eu adorei isso, foi um tratamento muito legal, e assim, não tem nada disso no livro, o livro ele é bem mais básico, né, é um conto muito curto, acho que tem 10 páginas, coisa assim, ele é bem rapidinho, ele é extremamente curto, não dá nem pra acreditar, quer ver, ó, o telefone preto, não, é 21 páginas, é mesmo assim, né, é o dobro do que eu falei, mas não deixa de ser curta, né, 21 páginas e o filme, ele, a duração normal, então é um filmão, gostei muito, é um daqueles exemplos do filme que supera a obra base, né, pra mim, o filme é melhor do que o conto, mas ainda assim, vale muito a indicação dessa antologia aqui, se vocês não leram, eu acho que inclusive, é uma boa porta de entrada pro universo do Joe Hill, aqui a gente já tem de tudo um pouco, tem terror meio clássico, tem terror sobrenatural, tem contos que puxam mais pro drama, então é uma antologia bem repleta, que vale muito a pena ler, se você ainda não leu, fica a indicação. Aquele livro, eu comecei ele quando eu fiz o vídeo aqui, né, eu não lembro quando foi, mas já faz umas semanas, então eu já estava lendo alguns contos, assim, diariamente, desde que eu abri o pacote e peguei aquele livro ali. Outro livro que eu comecei agora, mais recentemente, é Além da Porta Sussurrante, essa aqui é uma leitura paralela que a gente tá fazendo lá no Clubinho, e é a segunda leitura que eu faço do TJ Clone, eu tô adorando esse livro, eu acho que eu já tinha falado aqui que eu tava lendo ele, mas agora que eu já tô na página 150, por aí, algumas pessoas, inclusive, já finalizaram a leitura lá, eu tô um pouquinho atrasado, mas vocês viram, né, que eu ando lendo outras coisas, é por isso que eu tô atrasado, mas de qualquer forma, é um livro que eu tô adorando. Lembra que eu falei que o King, quando escreveu O Cemitério, ele sabia o tamanho do tema que ele carregava, e ele soube trabalhar esse tema de uma maneira muito profunda, e é por isso que eu considero O Cemitério um dos livros de terror mais pancados do King? justamente pela temática e pela execução muito bem feita dele? Pois é, esse livro é sobre o mesmo tema, é um livro que fala sobre a morte tal qual o cemitério, só que aqui é um exemplo de como você pode tratar o mesmo tema de duas formas diferentes. Lá a gente tem um terror, né, um livro muito mais pesado, que ele vai direto ao ponto, e ele sabe trabalhar e escancarar muitas coisas, muitos medos que a gente tem. Aqui a gente também fala da morte, a gente também fala sobre medo, a gente também fala sobre deixar coisas pra trás, e sobre enfrentar o que vem depois, só que aqui a gente tem um tom muito mais leve pra falar desse assunto. Algumas pessoas um pouco chatinhas aí vão falar que aqui é Nutella e lá é Raiz, né, tem gente que fala essas coisas, e não teria como estar mais errado, meus amigos. O coração pode ser um só, mas existem vários caminhos pra chegar até ele. Existe o momento de falar sério, e existe o momento de falar sério de outra forma. Não é porque esse livro tem um tom um pouco mais leve, que ele deixa de chegar lá, sabe? E eu acho que isso é um trunfo maravilhoso, e é por isso que eu tô gostando tanto dessa obra, porque ele me pegou muito desprevenido. Eu não imaginei que mesmo sendo mais leve, ele conseguiria fazer eu pensar da forma como ele gostaria que eu pensasse. Ele tá me conduzindo de uma maneira muito legal, eu vi que pessoas se emocionaram com esse livro lá no clubinho, então tá aí o poder das histórias, né, meus amigos? A gente consegue falar sobre a mesma temática de diversos ângulos e tocar corações de uma maneira brilhante e única, independente do livro. É uma obra que eu tô gostando muito, o autor eu tô gostando muito. Eu tive uma certa estranheza quando eu li A Casa no Mar Cerulho, porque eu percebi que aquele livro, ele não tem grandes problemas, sabe? Eu fui entender esse lance do Coase, né? Essas obras mais calmas com aquele livro. A Nanda já conhece melhor esse tipo de livro, então ela já tava meio que preparada. Pra mim, não. Tô bem acostumado com livros que são mais porra louca, né? Que tem um monte de trama e um monte de bagunça, e as pessoas morrem o tempo inteiro, e é aquela loucura toda, né? Leitor de terror é assim. Na Casa no Mar Cerulho é uma obra que vai com mais calma, os problemas são de convivência, embora uma temática ali sobre preconceito seja muito forte, ainda assim é um livro mais tranquilo. E isso me pegou um pouco de surpresa, porque eu falava, tá, mas que hora que o negócio vai virar? Tô sentindo que uma hora vai pegar fogo, vai... Não, não é essa a proposta, né? Lá eu aprendi isso. E por saber disso, quando eu cheguei nesse livro, eu tô conseguindo agora aproveitar de uma maneira muito mais legal. Tô gostando muito. Eu acho que eu finalizo ele até o final dessa semana agora, então vamos ver se eu gostar, se eu não gostar, enfim. Vou falar pra vocês depois, mas até o momento tá sendo uma leitura maravilhosa. Esse livro aqui, meus amigos, o autor mandou aqui pra casa um grande privilégio, que se tem uma coisa que eu gosto é ler livros de autores independentes, e ele me deu esse privilégio, ele mandou esse livro aqui pra mim, e nós estamos falando, meus amigos, do Contos Fantásticos do Varley Marins. Esse livro aqui, meus amigos, é um livro de contos, são várias histórias diferentes aqui, e eu ainda não finalizei. Como é um livro de contos, vocês sabem que eu gosto de intercalar romance e conto, né? Romance, eu tô lendo um grande romance, e vou intercalando com algumas histórias menores ao longo do dia. Esse que é um dos casos. Eu comecei a leitura dele, então o primeiro conto, que na verdade é uma novela, tem 85 páginas, é O Chamado da Escuridão. E, meus amigos, que livro é esse? Eu não esperava, porque vocês sabem que eu gosto muito de horror cósmico, vocês sabem que eu gosto muito de Lovecraft, e uma das coisas que eu mais gosto no horror cósmico, além da temática, né, além dessa coisa da insignificância humana, essa grandiosidade do cosmos, e a forma como ele tá simplesmente cagando pra gente. Eu gosto muito da escrita, o tratamento que o Lovecraft dá pra escrita. Ele usa o texto não só como um veículo pra transmitir um enredo, uma história. Ele usa a própria escrita pra criar uma atmosfera. A estranheza da escrita contribui muito com isso. Você percebe que você tá lendo um texto antigo, que parece que não pertence nem ao nosso mundo. é uma coisa descolada, que não tem como você ler sem sentir um certo tipo de incômodo, assim, você percebe que é algo muito grandioso que você tá se deparando. E eu nunca imaginei que eu teria um autor brazuca escrevendo e dando o mesmo peso pra escrita e pro tema, como eu tô vendo aqui nesse livro. Eu finalizei o primeiro conto e foi simplesmente espetacular. Uma das coisas que não é bem um incômodo da minha parte, que eu sinto com o Lovecraft, mas é uma característica dos textos dele, é que ele não tem diálogo, meus amigos. Assim, você pega um conto dele de 50 páginas, se tiver dois travessais é muito. Aqui é um livro normal, então tem bastante diálogo, é mais fluido, é um texto que a gente consegue se encaixar melhor. Mas ainda assim, pra quem nunca leu Lovecraft, pra quem não tá acostumado com a pegada do horror cósmico, vai precisar passar por um certo tipo de ambientação, né? De se acostumar com o texto, ele escreve bem pra cacete. Eu nunca imaginei que eu veria um texto dessa qualidade, desse calibre, escrevendo horror cósmico aqui no Brasil, meus amigos. É realmente um exemplar, assim, que me surpreendeu bastante. Então, quero finalizar o livro. Assim que eu finalizar, eu falo pra vocês, mas já fica indicação. Contos Fantásticos, pra quem gosta do gênero, acho que é um prato cheio. E só pra avisar, não é público, meus amigos. Eu não aceito público aqui no canal, eu só falo que eu gosto. Então, se tá aqui, é por isso. Esse livro de contos aqui, meus amigos, é de um autor que eu gosto muito. É um livro que já tinha lançado há um tempinho atrás, acho que mês, semanas. Não sei, acho que faz uns meses aí. Mas é recente. Lançou há pouco tempo e entrou no meu radar, e falou, preciso ler esse livro. Só que eu fiquei me enrolando, eu tô meio atolado, um monte de coisa pra ler, acabei que não peguei no lançamento. E vocês sabem que eu não sou o cara de comprar coisa e lançamento, porque sempre baixa preço, né? E aí eu vou gastar dinheiro, sendo que o negócio vai ficar mais barato. Depois, não tô com pressa, meus amigos. Se você tem pressa, tudo bem. Eu não tenho. Então, acabei não pegando no lançamento. Mas aí aconteceu que eu fiquei com muita vontade, tava lá passeando na Amazon, aí acontece, né? O bichinho começa a coçar. Acabei pegando a tal do livro, e nós estamos falando, meus amigos, de Stephen King e Mais Sombrio. Esse livro aqui é mais um livro de contos. O último lançamento do Mestre, foi um lançamento simultâneo lá fora e aqui, através da Suma, tradução da Regiane Wynarski. E, meus amigos, que livro maravilhoso. Eu já tô na página 170, alguma coisa assim, já li alguns contos dele. Esse primeiro conto aqui, eu vou fazer uma resenha, tá? Fique calmo. Esse livro não vai aparecer só aqui, desse jeito, de passagem. Vou fazer uma resenha completa desse livro aqui. Mas esse primeiro conto, Dois Fios da Mãe Talentosos, esse conto vale o livro inteiro. Se fosse um livreto, e só desse conto, valeria a pena vocês comprarem. Eu falava lá e compro Dois Fios da Mãe Muito Talentosos, porque esse conto é simplesmente espetacular, meus amigos. Aqui a gente tem o King no auge. Vocês têm noção? O King no auge? Pois é, ele ainda está no auge, meus amigos. Ele está cada vez melhor. Eu não consigo acreditar no negócio desse. E não é porque é o meu autor favorito, tá? Porque eu já li vários livros de conto dele, e tem uns que eu nem curto muito. Por exemplo, O Bazar dos Sonhos Ruins, não tem lá uma média muito positiva, levando em conta todos os contos. Embora tenha, claro, aqueles que se destacam pra cacete, e faz o livro valer a pena, tem uns lá que são bem caídos. Mas aqui, meus amigos, dos que eu li, eu estou curtindo demais. Só para vocês terem uma noção, vocês sabem que eu gosto muito de histórias sobre escritores. Já falei isso mil vezes. Gosto muito de histórias sobre história, sobre arte, sobre processo criativo. Eu gosto muito dessas coisas. E esse primeiro conto fala a história de dois amigos, que são simplesmente um sucesso em suas áreas. Um deles é um escritor. E esse escritor já está muito velhinho, e daí você já vê o King falando sobre morte, de uma maneira diferente do que ele já falou anteriormente. E ele fez, assim, um sucesso absurdo do nada, esse autor. E ninguém consegue entender como esse cara, que veio do interior, sem contato, sem grandes coisas, um cara que estudou numa sala de aula pequenininha, com meia dúzia de alunos, morava numa cidade pequena, estrada de terra. Como que um cara desse chegou a se tornar um best-seller mundial? Tá entendendo? Quem conhece o King já percebe que ele está falando um pouco de si mesmo aí, né? E o conto vai muito além do que, desse toque autobiográfico aqui. Ele vai falar sobre as origens da criatividade. Ele até menciona alguns críticos e jornalistas perguntam de onde vêm as suas ideias. E ele sempre tem que mentir, né? Dar um migué, porque é muito difícil falar sobre isso. E aqui a gente vai entender de onde esse cara conseguiu o seu talento, se é que o talento vem de algum lugar. É um conto espetacular. Agora eu estou lendo um outro. Nossa senhora, esse aqui eu comecei hoje. Eu li, cara, muitas páginas. Porque, assim, são contos, são, mas também tem novelas, entendeu? Por exemplo, esse primeiro tem 70 páginas. Vai até a página 71. Então é uma novelinha, né? Um conto bem longo. Depois vem dois contos bem curtinhos, que são bem legais também. E agora eu estou lendo O Sonho Ruim de Danny Cowling. E esse conto tem 150 páginas. Eu já estou na metade dele. Puta merda, meus amigos. Depois, na resenha, eu falo melhor desse livro, mas eu estou curtindo bastante. Mais sombrio. De novo, o King trazendo histórias, assim, do melhor jeito que ele sabe fazer, né? Tem drama, tem terror, tem de tudo um pouquinho, aquele toque de sobrenatural que a gente gosta também. É um lançamento. Se você ainda não leu, vale a pena. Não, eu estou bem ansioso para ler o Cascavés, que dizem que é a continuação de Cujo, o melhor livro já escrito, né? Na Terra. É ou não é? Pois é. Meu livro favorito do autor é Cujo agora. É? Só adiplicando-se. Tem a continuação de Cujo, não vejo a hora de ler. Esse aqui poderia ter entrado no unboxing, só que eu não fiz o último unboxing. A gente veio livros aqui para casa, acabou que eu não abri. Está no pacote ainda, né? Está no plastiquinho, na verdade. Então poderia ter aparecido no unboxing, não apareceu, mas vou mostrar agora aqui, porque amigo do canal faz isso, né? Upgrade do nosso querido Blake Crouch. Esse aqui é aquele livro que é para servir como o desempate. O primeiro livro dele que eu li foi Recursão. E meus amigos, que livro bom. Eu adoro Recursão. É uma coisa muito louca, é um sci-fi de altíssimo nível. Gostei bastante. Depois eu li Matéria Escura e eu falei, ah, acho que você contratou um Ghostwriter, alguma coisa assim, porque não é o mesmo cara. Não gostei de Matéria Escura, achei fraquíssimo. Depois eu vou falar melhor sobre isso, eu pretendo fazer um vídeo sobre o Blake Crouch, de um modo geral, mas não gostei de Matéria Escura. E aí ele lançou o Upgrade, né? Então agora a gente vai ver se esse cara está no positivo ou negativo. Escrevi um livro que eu adorei, um outro livro que eu já não curti tanto. Vamos ver o que eu vou achar desse livro aqui. Pelo que eu sei, Upgrade, o que vocês pensam de Upgrade, né? Você tem, por exemplo, uma bicicleta, aí você coloca um freio mais foda na sua bike, você troca os pedais para ela ficar mais pá, isso é um Upgrade na sua bicicleta, é ou não é? Ou você tem um carro e você quer turbinar o seu carro, você coloca um turbo no seu carro e ele fica mais pá, né? Fica mais legal, fica divertido, né? Upgrade, nesse caso aqui, acho que é engenharia genética, é alguma coisa do tipo. É fazer uma evolução artificial no ser humano. Pelo que eu entendi isso, eu li duas linhas aqui da sinopse e o que eu peguei foi isso. Eu não sei muito o que esperar, eu sei que o Blake Crouch, ele gosta muito de sci-fi, escreve no gênero, eu sinto que ele tem os mesmos interesses que eu, acho que é por isso que eu gostei tanto de Recursão. Eu sou um cara que eu gosto muito de história de viagem no tempo, eu gosto muito sobre questionamentos da realidade, eu gosto muito de realidades paralelas, eu gosto muito desses assuntos, assim, dessas paradas meio loucas, eu gosto demais. E ele parece se interessar pelas mesmas coisas, você vê os livros que ele escreveu, tudo gira mais ou menos em torno disso. Aqui ele já tá indo pra um outro caminho, que eu já não ligo tanto, mas ainda assim vou ler, dependendo da minha opinião, enfim, vou fazer um vídeo depois falando do autor, e de todas as minhas opiniões relacionadas aos livros dele, porque tem muita coisa a dizer, meus amigos, esse cara aqui é um sucesso no Brasil, teve até série agora que saiu, e eu fico pensando, meu Deus, por que vocês fizeram isso, né? Porque logo matéria escura, cara, mas assim, né? Enfim, é um livro que parece render realmente uma boa série, um bom filme, e acabou, aconteceu, acho que uma galera gostou, mas não procurei saber muito, porque realmente eu não me interesso, matéria escura não me agradou, mas vamos ver o que eu vou achar de upgrade, quem aí lê ou gostou, acho que vale a pena, vou ler mesmo assim, né? Depois eu falo o que eu achei. Outro filme que eu assisti agora, essa semana, que também foi através da Sexta do Terror, vou falar rapidamente, porque eu não faço resenha de filme, né, meus amigos, é A Maldição da Casa Winchester, o filme lançou no sábado, então a gente assistiu no sábado, então a Sexta-feira do Terror pulou pro sábado, nessa semana, e aí a gente assistiu, e meus amigos, eu não sei o que eu achar muito, a Nanda adorou o filme, né, amor? Adorei, muito bom, atmosfera impecável, fotografia incrível. É, aquela fotografia padrão da Netflix, sabe, as cores dentro dos seus lugares, os enquadramentos bem tradicionais, nada muito revolucionário nesse aspecto, é tudo muito agradável de se ver, então a estética é bonitinha e tal, do jeito que a Netflix sempre faz. Eu sinto uma certa estranheza com essa mudança de época, porque o filme se passa no começo do século passado, e daí tá tudo muito bem ambientado, né, você vê os figurinos, são bem legais e tal, mas tá todo mundo muito limpinho, eu não sei se você sente isso, eu não sinto que é um filme antigo, eu sinto que tá todo mundo fantasiado. Tem vezes que a gente sente, mas nesse em específico eu não senti, pra mim pareceu muito real. Ah, mas as pessoas são limpas, eram limpas no século passado. É verdade, o banho não foi inventado em 2020, né, mano? Mas enfim, de qualquer forma eu senti um pouco de estranheza, e a história como que é? A história tem um suspense, uma pancada de jump scare, um atrás do outro, mas é um filme divertido de assistir, sabe? É um terrorzinho, não é revolucionário em nada, não faz a gente questionar nada, e é sobre a história de uma mulher, né, que é uma herdeira de uma fabricante de armas, a família dela é a fabricante da Winchester, uma arma muito famosa, e aí a gente vai ver o que que tá assombrando essa mulher, e que não é pra menos, né? Quem fabrica a arma tem que ser assombrado mesmo, né, meus amigos? Então, o filme gira em torno disso, segundo a Netflix diz, é baseado em fadas reais, não sei até onde, depois eu dei uma pesquisada, e parece que a casa é até um ponto turístico, né, mas eu não sei se é assombrar de verdade, né? Uma coisa assombrada virar ponto turístico é um pouco estranho, mas enfim, assistir esse filme foi divertido, não é a grande coisa, mas se você quiser tomar uns sustinhos, acho que vale a pena assistir. Outra coisa que a gente tá assistindo por aqui, meus amigos, é assim, pra mim, é um evento, é o grande momento, é quando a minha alma brilha, meus olhos se encantam, e meu coração bate mais forte, eu nunca achei que esse momento chegaria. Vocês lembram que na semana passada, eu tava falando aqui sobre como eu não sou muito forte com série? De fato, eu não sou. Eu não sou o cara que tem paciência pra ver 10 temporadas de nada, porque eu fico pensando que os caras tão querendo farmar dinheiro em cima de mim. Nada demoraria tanto pra ser dito, né? Se você precisa de 10 temporadas, com 10 episódios cada, pra me contar um negócio. Imagina, você tá andando na rua, pode ser quem for, pode ser o cara mais foda, o Mike Flanagan, te encontra na rua, cheguei rapidinho, quero falar um negócio, só vai demorar 10 temporadas. Não faz sentido, entendeu? Nenhuma história consegue me prender por tanto tempo, acaba que eu me desconecto muito rápido, porque a vida vai acontecendo, e daí você fica uma semana sem assistir, aí você fica duas, aí você perde um pouco aquela conexão. Por isso eu gosto muito de filme, o filme ele é mais contido, né? Você senta e assiste, acabou. Então, eu não tenho essa facilidade pra me apegar com séries, mas quando eu me apego, aí eu fico maluco e assisto várias vezes seguidas. Um exemplo disso que eu já falei aqui, que eu gosto muito, vocês sabem, é Breaking Bad, é uma série que eu adoro, já assisti várias vezes, porque eu gosto muito, e essa série eu indiquei pra Nanda, e a gente assistiu junto, vamos re-assistir inclusive. Mas você vê, mesmo gostando muito de Breaking Bad, eu não fui ver aquela série do Sol, Sol Goodman, né? Better Call Saul, não fui ver, e eu gosto muito do universo de Breaking Bad, mas aí os caras já parecem que tá farmando o grano, entendeu? Já não disfarça mais. E eu fiquei sabendo que a série é muito boa, mas ainda assim eu não tive interesse de ver. Agora, meus amigos, tem uma série que mora no meu coração de um jeito assim, vocês já pararam pra pensar qual é o seu gênero favorito da vida? Você pode dizer que é terror, que é romance, que é fantasia, que é romance policial, que é ficção científica, sei lá. Agora você pega o seu gênero favorito e você fala, qual é o elemento muito presente nesse gênero que é o que eu mais gosto? Qual o elemento me atrai mais? Pois bem, os meus gêneros favoritos são terror, suspense e ficção científica. E o que eu mais gosto, que costuma estar presente nesses três, é mistério, é incógnita, é o que caralhos está acontecendo aqui. Perceba, suspense sempre tem isso. É sempre uma grande pergunta e vamos tentar entender o que que tá acontecendo. Terror, principalmente King, é sempre isso. tem uma grande questão, tem algo muito curioso, vamos entender o que caralhos está acontecendo aqui. Ficção científica é a mesma coisa, é um universo inteiro, geralmente pode ser distópico, pode ser até nos nossos dias, mas geralmente tem uma configuração social, tecnológica, tem toda uma questão que faz a gente ficar toda hora se perguntando o que caralhos está acontecendo aqui. Esse é o elemento que mais me atrai. E em Lost, meus amigos, é só sobre isso. É uma série muito famosa, muito antiga, eu acho que é a grande série da nossa geração, eu acho que ela definiu muito o que seria a série depois dela, e é uma série que eu adoro, por incrível que pareça, eu nunca consegui finalizar, eu assisti mais da metade da série, eu assisti uma cacetada de temporada, mas é uma série bem longa, né, meus amigos? Então, infelizmente na época eu não consegui finalizar, mas é uma série que eu amo, eu gosto muito, principalmente por conta desse elemento do mistério. Ó, só pra falar, eu sei qual que é o final da série já, e eu não me importo nem um pouco isso. O grande ponto é, a série, ela é repleta de mistérios, que é o que eu mais gosto em obra, seja ela qual for, eu gosto muito de não saber o que tá acontecendo, e ficar criando teoria e tudo mais, isso deu uma coisa que eu amo, porque a série me convida a pensar, a série me entrega uma coisa, e pede outra de volta. É um relacionamento, você com a obra, e isso é uma coisa que eu amo muito, e eu consegui fazer a Nanda assistir comigo. Aconteceu, ela não tinha assistido ainda, ela já sabe o final, e é muito engraçado, né, meus amigos, porque acontece um negocinho lá na ilha, e ela, ah, mas é porque tal coisa, porque ela já sabe o final, e eu falo, não, vamos com calma, amor, isso aí tem outra explicação, não é essa aí. E daí as coisas vão se encaminhando, consegui convencer ela, a gente já começou a assistir, tá gostando, amor? Tô mesmo sabendo o final, né? Aham. Ela prende, né? Prende pra cacete, meus amigos, quem nunca assistiu Lost, vai lavar a cara, liga o seu Netflix, e assiste aí, porque realmente, é uma série boa pra cacete, não se importe, se você sabe o final, cara, não interessa. É porque eu sei o final, mas, eu tô gostando muito de ver a relação dos personagens, de perceber ali, por exemplo, em uma determinada situação, tá acontecendo agora, como é que eles vão resolver esse B.O.? Aham. Sabe como que... E resolve, é muito legal. Cara, é uma coisa muito interessante, uma das coisas que eu mais gosto no King, também, é a capacidade dele de desenvolver personagens, né? Então, você pega, tem 15 personagens, ele desenvolve todos de uma maneira muito boa, só que é óbvio que ele vai se manter aquele núcleo principal, né? Ali que tá a grande atenção dele. Lost consegue dar peso e utilidade, ele sabe utilizar a força que uma série pode ter. Uma série não precisa ser rápida, justamente pela proposta, é uma coisa que vai levar mais tempo. Então, ela usa isso pra aprofundar os personagens de uma maneira muito mais interessante. Então, assim, você nunca vai ver na sua vida uma série com um elenco tão grande desse. É muita gente e todos eles são muito bem construídos. Eu tô revendo, né? E daí eu tô vendo essa galera toda e, cara, é uma coisa fantástica. Então, assim, tá sendo uma alegria reassistir essa série. Então, se você ainda não assistiu, provavelmente já viu, né? Porque é uma série muito popular, mas se não assistiu, vai lá e veja. Tá sendo um evento aqui nessa casa, né amor? Exatamente. Chegou o momento, é isso aí, meus amigos. É a hora que chega pra todos, né? Vamos juntos assistir Lost, ó, tá feito com o vídeo. Vamos ver todo mundo junto. Pra finalizar o vídeo, vou falar de It de novo, meus amigos, porque esse aqui é o que tá regendo todas as minhas leituras. É um livro imenso, né? Vocês sabem disso, meu livro favorito da vida, já falei mil vezes, mas o ponto é, é um livro imenso, então eu não posso ler só ele. Mentira, eu poderia tranquilamente, mas tem que fazer conteúdo, né? E eu também não gosto de parar quieto, então eu gosto de ficar pulando entre vários livros e é por isso que vocês perceberam que tem um monte de livro de contos aqui nessa lista, repararam? Por quê? Porque se eu estou lendo romance, eu preciso estar lendo algum livro de contos e como esse é um senhor romance, eu preciso de vários livros de contos. Então é isso, eu tô lendo It, aí eu pego um conto do Joe Hill pra ler, aí eu vou ler It, aí eu pego mais um conto do Stephen King de novo pra ler e é assim que eu tenho lidado nessas últimas semanas. It é coisa, meus amigos, ainda temos uma longa jornada pela frente, começamos lá pelo dia 12 desse mês e tem dois meses de leitura, então se você ainda não entrou no Clubinho, ainda dá tempo, tem muito chão pela frente, faz convite, entre para o Clubinho e apoie o canal. Além de você poder falar pros seus amigos que você é um produtor executivo de um canal em plena ascensão, você ainda tem a oportunidade de ler esse livro conosco, então eu acho que não tem oportunidade melhor. Vocês queiram me perdoar, mas eu cometi um grande engano aqui nesse vídeo. Vocês estão percebendo algo diferente no cenário? Pois é, hoje eu esqueci de acender a minha velhinha aqui atrás. Tô acendendo ela no final do vídeo mesmo, ó, acendi minha velhinha, vou colocá-la aqui atrás. E já quero aproveitar pra oferecer a nossa mais nova velhinha pra vocês. Essa é a última leva que foi preparada aqui pelas nossas mãos. Só mais um capítulo, tá totalmente pronta pra chegar na sua casa. Se você não quer entrar no clubinho, eu até respeito, embora eu te considere um inimigo do canal. Mas se você quer apoiar o nosso trabalho, quer perfumar e iluminar as suas leituras, compre nas nossas velhinhas e dê um presente pra si mesmo. Feito de leitores para leitores. Se você gosta de velhinha, se você nunca experimentou velas aromáticas, velas artesanais, é a chance agora, meus amigos. Entre em contato com a gente lá no Instagram, manda uma mensagenzinha. Tá 35 conto mais o frete. Se você pesquisar, aí você vai ver que a nossa velhinha é a mais barata do Brasil. Tem 110 gramas, o que é um peso bem legal. Dá papo aí de 15 a 20 horas de queima. Então, velhinha completa pra iluminar suas leituras. Tem coisa melhor, amor? Não tem. É uma delícia. É uma delícia. Então, compre a sua agora mesmo. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Cara, ficou uma bagunça a gravação aqui. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que eu gostei muito de gravar. Foram atualizações aqui. Falei um pouco de livro, um pouco de série, um pouco de filme, um pouco de histórias, que é isso que a gente ama, né? Tem algo a dizer? Ah, tenho sim. Vou deixar registrado aqui público. Ahn. Porque você prometeu que se eu assistisse Lost com você até o final... Falei isso. Tudo tem um preço, meus amigos. Tudo tem um preço. A próxima série, eu poderia escolher e você iria até o final. E eu sei como é. Eu não falei sério. Eu falei o que você quiser, mas de preferência filme. Não, o que eu quero é uma série. Droga. Eu vou deixar aqui pros amigos do canal saberem qual é. Me fode. O que você vai querer? Não sendo Supernatural, eu não vou assistir Supernatural. E é isso, meus amigos, espero que tenham gostado. Falei, mas eu não vou assistir Supernatural de jeito nenhum. Você vai amar Supernatural. Gente, por favor, diga aí nos comentários. Me convençam. A missão de vocês é me convencer a assistir Supernatural. É bom mesmo? Supernatural é maravilhoso, você vai amar. Sobrenatural. Os irmãos Winchester, né? Sim. Ah, eu não gosto muito, já assisti alguns episódios, achei, tipo assim, divertido, né? Mais ou menos. Não entendo qual que é a febre da galera. Tem que assistir mais pra entender. Você viu que Lost no primeiro episódio, você já fica assim, meu Deus, que legal. Os Winchester lá, infelizmente, não é isso, né? você vai fazer a regra dos 20% igual de Líder. Não, não funciona, pra 10 temporadas, não. São 15. nem fudendo, não vou, meus amigos. Esqueça tudo, não vai acontecer. Mas o vídeo de hoje é esse, e até semana que vem. Tchau, tchau.